Fala, galera massa do YouTube. E aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tomando um cafezinho aqui com o meu amigo Alex, da Alexenor. Vamos brindar aqui, Alex? Opa! Aqui, pessoal, é o único lugar que o cara vem tomar um café aqui em casa e trocar uma ideia. Toma café no copo de... No copo do tomate. No tomate, é. Isso é raimundo, Greg raimundo. Aqui não tem essa, não. Nós estamos tomando um copo de tomate, viu, gente? Isso, velho. Tá ótimo. E presente a gente aqui, Alex, hoje, viu? O Alex, pessoal, tá passando aqui na região, aqui do Domoro, e falou, tá aqui perto. Mano, vem cá tomar um café, pô. Então, eu já grava já um videozinho com você já e mostra pra nossa galera aqui o que esse cara faz, gente. Você tá aí, vai ver o que esse cara faz, o que ele é capaz de fazer. Geralmente, na primeira aula, a pessoa já chega tensa, desconfiada. Ela, será que vai dar certo? Com aquele pensamento negativo, vamos dizer assim. Então, ela já chega com várias situações. A gente entra com a conversa mais psicológica para que a gente entenda o motivo da pessoa. Entendendo o motivo dela, e aí você vai trabalhar os pontos específicos. É o que a gente faz aqui na Renovo. Então, procuramos, na primeira aula, identificar todo o processo. Primeira entrevista, dentro do carro mesmo, na primeira aula. Que a gente não trabalha com avaliação psicológica e depois vai pro treino. A gente já trabalha tudo unificado. Então, a gente trabalha a parte da psicologia, mais o treinamento exato. Porque o que a gente aprende, na verdade, é a prática. Então, não adianta você. A teoria, muita gente sabe como que eu faço pra ligar um carro. Ela vai hoje na internet, ela vê como liga um carro. Ela tem uma facilidade pra esse tipo de entendimento, que é a teoria. A teoria, ela explica muita coisa, mas quando parte pra prática, tem o diferencial. Na Renovo, você tem esse diferencial. Por quê? Nós trabalhamos a parte psicológica entendendo o aluno. Pra tirar esse tremor dela, esse nervosismo dela na primeira aula. Você que tá aí acompanhando nossos vídeos, a gente apresenta esse Alex de novo. Prazer. Alex da aula, pessoal do canal aí, né Alex? Alex da Renovo Treinamento, fundador da Renovo Treinamento. Vim crescendo aí aos pouquinhos. E graças a Deus, eu conheci essa fera aqui há alguns anos, né? Comecei a conhecer pela internet, né Alex? Pela internet, via Facebook, né? Esse cara começou, ele viu na internet. Não sei se foi o que o viu primeiro, foi o que me viu primeiro. Foi algo assim. Mas foi algo assim que aconteceu. E na internet, nós começamos pelo Facebook aqui da cidade. Isso. E daqui a pouco, começou aí... Uma grande amizade. Uma grande amizade, que graças a Deus, ela dura até hoje. E vai durar para sempre, viu Alex? É que tá um bom tempo, né? Foi da época que você tinha a padaria lá ainda, né? Eu costumo, é verdade. Eu costumo falar, galera, que amizade, você tem que construir amizade para a vida. É Alex? Sim. Porque a gente, muitas vezes, a gente... Tem gente que pensa na amizade por um ano, dois anos, três anos, e eu acho um absurdo isso. Às vezes, a amizade é mais... Tem amizade que é aquela amizade realmente verdadeira, que é o irmão. Tanto foi você com o Walter de Lima também. Eu conheci aquele cara pela internet. Ele conheceu a rádio ABC. Sim, sim. Terminou por ser uma grande amizade também com o Walter. Eu conheço o meu amigo de Walter de Lima. Um abração para ele também. Pô, rapaz. De boa. Aquele cara é meu. Mas não vai estar aqui em casa tomando um café também, nós já acabamos o vídeo com ele aqui. Uma hora ele... É. E, gente, o Alex, na verdade, pessoal, ele tem uma empresa de treinamentos para habilitado. É isso, Alex? Empresa de treinamento para pessoas habilitadas. E tem pessoas que, pessoal, como é que funciona isso, né? São pessoas que tiram a habilitação, tem medo, né? Tem insegurança e precisa de ajuda. E aí não tem o pai, não tem a mãe, não tem o marido que possa ajudar no momento. Não tem as técnicas, né? Precisa. Precisa, né? Então tem que ter a técnica, tem que ter a tranquilidade, a questão da psicologia, tudo junto. Engloba tudo para fazer com que ela dirija com calma e segurança. Esse é legal, pessoal. Porque eu conversei com uma amiga minha que elas falam que, muitas vezes, nem o próprio esposo tem a paciência de ensinar ela do que um instrutor, por exemplo. Um cara que está preparado. Ele está preparado totalmente psicologicamente para fazer isso, né? O semento psicológico, né? É a parte psicológica. Se ele trabalhar certinho ali, direitinho, ele consegue. Mas é muito pouco. Esposo, até pai, né? Pai, mãe, é muito mais complexo. A pessoa tendo a paciência, ela consegue. Mas nada melhor do que procurar um profissional, né? E lá na Renovo nós temos profissionais já hoje preparados para isso. Olha que legal, cara. Desde o atendimento telefônico ou WhatsApp mesmo, hoje já tem, né? E o instrutor também, que é preparado para isso. Porque muita gente está aí, do outro lado, que tem habilitação, eu acredito. Tem bastante. Mas elas não têm coragem de pegar o carro para dirigir, né? Isso. Não tem culpa, coitado. Se pegar no hall de amigos ali, você perguntar para um, dois, três ou até mais, você vai baixar um, dois... É isso aí, cara. E tem habilitação há mais de anos e... Então você... Ou ativa o outro e não dirige. É verdade. Então às vezes é um acidente, leve, bateu, encostou na garagem e já lembra que ele dirige mais. Você lembra que mora em prédio, né? Que tem muito... Prédio, cara. Prédio tem um caos aí para contar que é interessante. Ele até está no Instagram da Renovo. É Renovo... É essa aí. É arroba Renovo Underline Treinamento. Entra lá que você vai conhecer essa feira melhor, gente. E aí lá tem vários vídeos, tem várias dicas também de trânsito, vocês podem acompanhar à vontade. E tem um específico de um vídeo que eu fiz há pouco tempo, que é um prédio no Campestre. E a garagem da mulher é praticamente um... um zigue-zague, vamos dizer assim. E para ela aprender foi difícil. Tem como você sair e fazer uma manobra diferente. Mas se tiverem todos os carros, todos os moradores no dia, aí já acaba complicando. Porque aí você é obrigado a fazer o zigue-zague. Foi aí. Então é isso aí. Se você não souber, aí com certeza que o fulileiro vai amar o coraçãozinho para ele. Ele vai adorar. E é para isso que tem o Alex Renovo, né, Alex? Isso. Tem o Alex Renovo. Tem o André lá. Tem a Neia que atende. Olha aí. Será bem-vindo. Será bem-atendido. Bom, Alex, passa mais uma vez o Instagram. Eu sei que vai sair o Instagram seu aí no vídeo, né? É arroba, renovo, o tracinho, né? Isso. O treinamento. É o Neoneline, né? É o Neoneline, é o tracinho, né? O tracinho, né? O tracinho, o treinamento. Então, pessoal, entre lá depois se vocês quiserem aí, tiver alguma dúvida aí. Se você for no Instagram desse cara, você vai ter toda a informação dele. São três mil e... Vai ter telefone, isso. Vai ter toda a informação lá. E você vai ver já o que nós estamos falando do renovo treinamento aqui. Tem bastante informação. Olha aqui, você manda um cafezinho, Alex. Olha, nós vamos aí. Tá, né? Toma mais um café, Gui? Toma mais um. Olha aqui, pessoal. O que nós serve é no copinho de... Tomate. Tomate mesmo, viu? Eu não tenho preguiça, não. Nós somos simples mesmo, né, Alex? É bom, hein? É bom, hein? Se eu me estar nessa mesa e não tiver um lugar de café pra conversar com outra pessoa, já não é a mesma coisa. Já complica. Já complica, né? Então, eu gosto de estar sentado na mesa, trocar uma ideia com os amigos, bater um papo. O café. E o cafezinho, cara. Tá bom, cara, Alex? Tá bom, pô. Então, é isso aí, Alex. Estamos aqui na luta, cara. Não pode parar. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer um vídeo já. Sim. Pra eles. Porque nós já passamos a fazer parte da vida da turma que tá do outro lado. Ah, que ele tá te seguindo lá e quer saber o que tá acontecendo, né? Isso, então eu já gosto de contar tudo, entendeu, gente? Então, eu tenho até um negócio pra falar pra vocês aqui. O canal do YouTube agora tem uma coisa chamada... É... Membro. Membro do canal. Sim. Se o pessoal quiser, entrando aí, pra ser membro do canal aí, daqui uns dias vai ter conteúdo exclusivo só pros membros. Só pros membros. Entendeu? Então vai ter conteúdo que o pessoal vai falar, meu... Sim. Esse... Aí vai me conhecer melhor, entendeu? Vai conhecer a minha vida melhor, tudo. Porque a gente grava aqui, mas eu grava tudo. Sim, sim. Entendeu? Então, nós vamos gravar... Pode ser tão longo também. Isso, é. Nós vamos gravar aqui pros membros aqui, a realidade nua e crua. Eu peço pra vocês que aí, se puder ajudar aí, sendo membro aí... Sim. Entendeu? Ajuda a gente, que a gente não... Vamos criar os conteúdos aqui também, exclusivos pros membros, né? Deixa ele dar o like, porque vai bombar. Porra, rapaz. E você, que é exclusivo aqui também do canal São Paulo no Ar, gente, você não sabe a ideia, que eu tô feliz aí, que a pessoa tá entrando, pessoas novas entrando no canal, né? Já chegou a mil e pouco, né? Já, graças a Deus, já tá aí com mais de mil e cem, já, né? Isso é ótimo. Entendeu? Parabéns. Parabéns. E é que a gente... Isso, mas foi dolorido, viu? Eu sempre falo com o Alex aqui, falo pra muitos meus amigos, no começo foi fogo, gente, porque a gente precisa completar mil inscritos. Sim. Aí, depois de mil inscritos, você precisa de 4 mil horas de vídeos assistindo, pra você entrar no processo de parceria do YouTube. Sim. Que agora, graças a Deus, eu vou monetizando esse canal. Aí, o canal do YouTube agora, somos parceiros, entendeu? Que eu falei aqui, volto a falar, que o primeiro dinheiro que entrar no YouTube, eu vou fazer questão de gravar, eu comprando tudo de alimentos. Sim. Eu vou dar com meus amigos, que eu sei que preciso. Isso é ótimo. Eu já ajudo alguns, mas eu acho que a gente vai compartilhar de alimento, e dar com o pessoal. Isso é ótimo. É, o primeiro, isso aí eu falo em quase todos os vídeos, eu vou fazer isso aí, cara. Porque esse canal, na verdade, eu não tô fazendo um canal aqui pra ficar rico milionário, eu tô fazendo um canal pra aumentar a amizade, aumentar esse público, entendeu? É, amizade independente de onde ela tá, né, que ela é amizade. Mas sendo verdadeira, ela se torna amizade. É só amizade aí. Então, é o que eu tenho que passar aqui, o pessoal do canal, né? Você pode ficar anos e anos sem ver a pessoa, quando você vê esse barulho. É isso aí, cara. Eu vou gravar em São Paulo, Alex. São Paulo? É, minha intenção, o Magne Dias, que eu fui um doutor, e o sócio do canal, e já falei, pô, já deve não gravar os vídeos, sabe onde? Lá no Mercadão, vamos experimentar lá o maior lanche de Botandela. Eu tenho curiosidade pra saber como é que é. É, porque na verdade, você fazendo isso, você vai expandir mais a ideia pra... É, isso aí, realmente não conhece. São Paulo, é isso mesmo, cara. A intenção é essa. Depois do Mercadão, vamos gravar, vamos gravar uns quatro vídeos. Vamos gravar lá na Sé, vamos gravar lá 25 de março, tem que ser no dia só, que ela tá ali já perto, né? Na Santa Efigênia. Na Santa Efigênia também, tá próximo ali também. Vamos mostrar, pessoal, o centro eletrônico aqui de São Paulo, que é a Santa Efigênia, né? Você pensou em microfones e fio com fio, tudo. Tá lá na Santa Efigênia. A questão de acessórios, tem a parte da moto também, né? É isso aí. Os óleos. É isso aí. Só tem que tomar cuidado na caracolante, pô. É isso aí. É pertinho a caracolante, né, Alex? Tráspia. Eu não sabia que ficava tão perto ali, pô. Caracolante. E você aí, amigo, amiga aí, né, que tá pensando em vir tomar um café com o Raimundão aqui, venha, venha porque é simples, mas é bom. E a conversa, que alguns dizem a prosa, a prosa também é ótima. Então, tá convidado, é só chamar que o cara faz. Eu venho mesmo, vou falar pro pessoal aqui, quem quiser vir, que é daqui de Santo André, mais próximo, quem quiser vir aqui, é só falar comigo que tá no Instagram do canal São Paulo No Ar e fazer contato com a gente e a gente vai chamar ele pra tomar um café aqui mesmo. É um direct pro cara, cara. É isso aí. Poxa. E, ó, Alex, eu vou falar aqui pro pessoal aqui. Eu vou fazer um fogo de lenha aqui. Vai, pô. Que eu quero fazer umas galinhas caipiras. Ixi, aí o cara cozinha, hein? Uns galinhas caipiras, uns zarapatelos. Imagina os pão. Os pão, os pão. Uns pão também. Uns pão. O cara é monstro, hein? Vamos fazer umas culinárias da hora aqui pra galera acompanhar aqui. Esse, esse. Bom, galera, estamos encerrando aqui esse vídeo aqui com o meu amigo Alex da Renovo. Não esqueça, pessoal, de entrar aí no Instagram do homem aí, conhecendo aí essa fera. Então, você que tem dificuldade, nos procure lá na Renovo Treinamento. É arroba renovo tracinho treinamento. Fechou, galera, massa? Então, pessoal, até o próximo vídeo com o Alex. Obrigado, viu, por ter feito uma boa coisa comigo. E eu que agradeço esse café aí. E pra ele tomar café com o Raio aqui, porque o cara é gente boa. Um abraço, gente. E dá o like.